...neles, na Thelma e no Nuno, e já conheci a Thelma, mas ainda não conheço o Nuno. Vocês provavelmente aí em casa já conhecem, têm visto abundantemente tantas imagens, mas eu, pela primeira vez, vou tirar, literalmente, as medidas ao Nuno. Vamos a isso. Faz um strip aí para a gente. Ok, eu ouvi que... Olha, olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Estás a meter lá afastado ou quê? Olá, Nuno! Olá! Então, farto de ver estas imagens, não é? Farto de ver estas imagens. E então, foi agressão ou não foi agressão, que é a pergunta que toda a gente faz. Eu, da minha parte, não a agredi. Não? Acha normal agarrar uma rapariga pelo pescoço? Eu não agarrei pelo pescoço. Ah, eu vi! Não, não viu. Ah, vi, vi! Não viu! Ah, vi, vi! Não viu! Não viu! Assim, agarrá-la assim. Estava ali. Assim não se agarra. Agarra-se, sim. Assim agarra-se. Meu amigo, quando se tem uma mãozinha desse tamanho, assim agarra-se. Mas tu está a dizer que eu, quando me defendo, tenho que ter destreza para não a aleijar? Justamente. É um ser mais frágil, não é? Mais pequenina. Sim, mas eu estava-me a defender, por isso, se calhar, não a ataquei antes. Oh, Nuno, vamos cá ver uma coisa. Lembra-me lá o seu coeficiente de inteligência. Não faço a mínima ideia. Ah, sabe sim. Não, não sei. Sabe sim, porque quando tivemos a analisar os concorrentes para a Abel e o Mestre ficámos a saber o seu. Não me lembro qual é, tínhamos essa informação na sua ficha, mas é um homem inteligente. E um homem inteligente é a obrigação em ter também sensibilidade. Quando se está em presença de alguém com quem se está a ter uma confrontação física que é mais frágil, logo, tem que se ter a noção da nossa superioridade. Não? Só ainda voltando ao QI, eu sei quem me mofa as milagres, mas eles não me fizeram testes psicológicos para afluir o meu QI, portanto... Mas eu julgo que vinha nos seus dados biográficos. Só se tiverem mentido. Não sei. Normalmente não. Terão cidades por si. Agora, o que eu quero saber é... Sim. Agrediu ou não agrediu? Agarrou ou não agarrou a Thelma naquele momento? Não agarrei a Thelma. Não? Não. De todo? Acha que não, não, não... Quando nós fomos chamados à sala de conversas para nos comunicar que tínhamos sido expulsos, eu disse uma coisa à responsável de Alain de Molo que nos comunicou aquilo. Sim. Foi, eu acho que não a agredi. Pode ter acontecido alguma coisa naqueles momentos que eu não me lembro. Quando vi as imagens fiquei convencido que realmente não aconteceu nada de que eu não me lembro. Bom, isso é uma argumentação que eu compreendo. E provavelmente que terá a ver com o facto... Normalmente envolve-se em lutas físicas com rapazes ou com raparigas, não. Por acaso há muito tempo não, mas gosto muito de andar ao morro. Gosta. Bom, não estava cheio de vontade já de abanar um bocadinho a Thelma? Naquela casa, posso dizer que houve uma vez que tive, se calhar, um pouco de vontade, mas contigo muito bem. Foi? Sim. E se calhar naquele momento, cheio de sono, com vontade de ir para a cama, não terá sido aí que perder um bocadinho... Não, não, eu estou a admitir que houve um momento na casa em que isso aconteceu, mas naquele momento não houve sequer exaltação da minha parte. Eu mantive-me sempre calmo, sempre. Inclusive, depois daquilo acontecer, eu mantive-me estático, no chão, com os pés no chão, pronto. Eu não estava no chão, estava em pé, mas adiante. Eu gosto muito da sua argumentação, o quê? Agarra-se às palavras para fazer valer a argumentação que está a desenvolver. O que tem graça. Sim, mas mantive-me completamente calmo. Acho que as imagens mostram isso. Não, eu acho que não mostram de todo, Nuno. Sei que está muito aborrecido, não é? Mesmo após aquela situação, ela começou a insultar e eu fiquei calado a ouvir e expliquei o que tinha acontecido. Mesmo quando o Paulo estava a perguntar porquê que eu continuava a agarrar, eu só fico a afastar. Estamos a ver outra vez, estamos a ver outra vez. Olha, Nuno, é este momento em que, de facto, há ali, está a ver o seu braço a agarrá-la. Ela continua a esbracejar para me atacar? Ela ia atacá-lo. Ela está a esbracejar, então é para quê? Não tem quase o dobro do tamanho dela, é muito mais puxante. É isso que eu estava, digamos que eu fico um bocadinho decepcionada com a sua inteligência. Desculpe, ela está a esbracejar para me atacar, o que é que eu faço? Não, esta é uma pergunta que eu também já fiz ao Manuel Lisgocha, que é, ok, vem uma pessoa mais fraca a atacar-nos, o que é que fazemos? Levamos porrada, afastá-me-la com o braço ou outra opção? Não, agarramos os braços e dizemos, fica aí quietinha. Queria se ficar o que devia ter feito. Ela não é propriamente uma criança, eu não tenho capacidade para lhe agarrar nos braços, se ela quisera. Nuno, ficámos a saber que, pelo menos, há uma grande coerência no seu discurso. Está a dizer o mesmo há quatro ou cinco dias. Gostei muito de conhecer. Tenho pena que tenha sido nestas circunstâncias e que não o tivéssemos visto até o fim, porque tinha, naturalmente, um perfil para levar isto e, se calhar, ser um vencedor. Foi uma pena, mas pronto. Muito obrigada, uma grande salva de palmas para o Nuno. Agora, isto que nós vimos aqui com o Nuno é um jogo, não é nada. Tchau. Tchau.